Mais um sucesso de Nessio Oliver, esse é pra tocar nos paredões Ela ligou pra amiga e pediu meu whatsapp Me mandou mensagem, te ligo aí, eu respondi pra ela Não liga não, não liga não, mas na localização Quando eu localizei ela tava no paredão Balançando a raba, descendo até o chão Quando eu localizei ela tava no paredão Balançando a raba, descendo até o chão Aí o pai não aguenta, aí o pai não aguenta e dá vontade de pegar E papapapa, papapa, papapa Se tu tomar varada ela vai se apaixonar Papapa, 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 papapa Se tu tomar varada ela vai se apaixonar Pá, 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 pá Pra tu tomar varada, ela vai se apaixonar Pá, 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 pá Pra tu tomar varada, ela vai se apaixonar E agora pra quem tá comigo, meu amigo, Marco Júnior Essa já é sucesso, Nesson Oliver É na pegada do piseiro Ela ligou pra amiga e pediu meu WhatsApp Me mandou mensagem, te ligo aí Eu respondi pra ela Não liga não, não liga não Manda localização Quando eu localizei, ela tava no faredão Balançando a raba, descendo até o chão Aí o pai não aguenta Dá vontade de pegar e na, 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 na Aí o pai não aguenta Dá vontade de pegar e na, 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 na Papapapá, papapapá, de tanto leva a varada ela vai se apaixonar Papapapá, papapá, de tanto leva a varada ela vai se apaixonar Papapapá, papapapá, então tu toma varada